Eu entrei na imagem mágica em 2003, participando de oficinas, com ônibus, nas escolas, ou em parque, Parque Prapoera e outros, uma praça, Santo André. Depois eu participei de dois campos do Olhar São Paulo, que foi no Campo Limpo e na Penha, que foram experiências incríveis. E depois eu dei aula no curso profissionalizante do CPF por dois anos também. Durante o trabalho tem muitas histórias emocionantes, né? Porque a gente lidando com pessoas sempre surgem histórias e o trabalho que a gente fazia com a fotografia, você acaba acessando, às vezes, coisas, alguns trabalhos também, às vezes, um pouco mais longos, você acaba acessando coisas das pessoas que são muito interessantes, né? Desde um menino, por exemplo, que se chamava Maurício, que era super protegido pela irmã, que também fazia o curso, e a gente colocou ele em grupos separados da irmã, no primeiro dia a irmã entrou em pânico, e falou, mas como que ele vai se virar sozinho? A gente tá aqui, vamos ver como que ele se relaciona com os outros meninos. Ele era um menino que tinha uma leve deficiência e tinha sido sempre muito protegido no seu entorno, assim, por conta disso. E super fofo e conquistou a turma inteira, ele virou o mascote da turma, assim. Então os meninos começaram a ter uma brincadeirinha, ele já se defendeu, a irmã ficou espantada porque ela não sabia que ele sabia se defender, né? E foi muito legal, assim, ver o crescimento do Maurício durante o curso. A mãe, no final, quando foi ver a exposição, ela ficou super emocionada, tô até emocionada de lembrar. Ela falou assim, nossa, eu não sabia que meu filho era capaz de fazer tudo isso. Então é super bonito, né? Posso escutar mais uma história, então? Era um projeto Olhar São Paulo, já tinha feito o projeto Olhar São Paulo no Campo Límpio. E aí, no finalzinho do Campo Límpio, já tava começando o Campo da Penha, tinha outros educadores. E aí, depois das férias do final do ano, teve essa troca de educadores e eu fui uma das educadoras que tava no projeto. E tinha uma resistência gigante dos alunos, porque os educadores provisórios que estavam lá eram bem adorados pelos alunos, né? E eu lembro da cara deles, eles me olhando, os adolescentes na faixa de 17 anos, com a cara assim, eu lembro deles me encarando, tipo, meu, quem que é essa... Essa menina com cara de gringa vindo aqui. Então, uma super resistência, assim, nas primeiras semanas. E, enfim, no final o trabalho foi ótimo e no dia a gente fez uma formatura, apresentação, e eles fizeram um rap pra mim e pra Andréa, que era outra educadora. E eu tenho até hoje esse rap escrito, não gravado, mas escrito e fotografado, eles me deram umas fotos. E eu lembro que o rap falava uma coisa das educadoras que me mostraram outras formas de olhar. E isso é muito legal. Toda vez que eu fico meio... Às vezes, né, eu fico meio desanimada, assim, sem muita motivação na vida, eu sempre lembro desses alunos de... E vejo o que eles estão fazendo, que vários eu vejo, né, às vezes no trabalho, encontro às vezes trabalhando, alguns viraram fotógrafos, outros eu encontro na vida, assim... Fico super emocionada, assim, de ter participado de um caminho deles, assim, né. Tchau. 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 Tchau.